E o que você faz com 12 shows por dia, às vezes chega a fazer? O que você faz pra relaxar? Pra relaxar? Eu viajo, descanso, aprendo outros instrumentos. Cara, tem um instrumento que eu duvido que você saiba tocar. É esse aqui. Já ouviu falar? Não. Chama a Cazu. Fala uma música aí. Fala qualquer música. Fala uma música. Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu não sei essa música, cara. Esse cara sou eu. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Ainda deu uma solada ali no final. Posso escolher a música pra você? Gostei, gostei. Pode, pode. Pode escolher Pepeca do Mal, você não canta? Pode, pode. Pepeca do Mal. Não, não, não. Assim vai estar fumando crack. Como é que toca? Você não pode pôr o dedo aqui. Tem que pôr a boca aqui e cantar. A mesa sua. Pepeca do Mal. A mesa sua. A CIDADE NO BRASIL Bom, então violino, piano, gaita e agora casu. Pode falar que você toca casu. Aprendeu rapidinho.